Em 22 anos, a expectativa de vida aumentou 9 anos nos países menos desenvolvidos. A Libéria foi a nação com o maior crescimento desde o início da década de 90. Subiu de 42 anos para 62 em 2012. De uma forma geral, a expectativa de vida aumentou 6 anos em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto